Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo rápido aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje nós iremos falar sem muita enrolação a respeito do mercado pago Eu sei que vocês tem gostado bastante aqui a respeito dos vídeos referentes ao mercado pago Principalmente ao cartão de crédito e também ao mercado crédito Então se você realmente gosta, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Bom pessoal, a gente tem também disponível um grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira CX Onde vou estar deixando o link na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado para você participar e interagir com a gente Lá você pode estar tirando todas as suas dúvidas e também compartilhando seus conhecimentos com aqueles que precisam Então, sem mais enrolação, vem comigo Bom pessoal, logo após o mercado pago ter informado que a estreia disponibilizando a conta PJ para vários dos seus clientes O sistema de comunicação com o mercado pago acabou ficando fora do ar O sistema de comunicação que eu falo é referente ao WhatsApp, a ligações e também a envios de e-mail Infelizmente nesse momento ainda não está disponível para entrarmos em contato com o mercado pago Para tirar dúvidas aí a respeito de vários serviços Inclusive saiu um boato na internet que cerca de 300 mil clientes do mercado pago tiveram suas contas hackeadas Não sei se essa notícia procede, vou estar averiguando direitinho E assim que é possível estarei trazendo para vocês mais informação, tá bom? Mas antes de encerrarmos esse vídeo, eu quero saber se você também teve algum problema aí na sua conta do mercado pago Se você teve o seu mercado crédito ou o seu cartão de crédito hackeado, tá bom? Se isso aconteceu com você, comente aqui abaixo E assim que é possível estarei respondendo os seus comentários Bom pessoal, vou mostrar para vocês agora que realmente não está sendo possível entrar em contato com o mercado pago, tá bom? Se isso também estiver acontecendo com você, não deixe de comentar aqui abaixo Então vou clicar aqui na opção ajuda E em seguida pessoal, na página de ajuda vai aparecer o seguinte Nesse momento estamos com atraso no processamento das parcelas do mercado crédito Pedimos desculpas pelo transtorno Já estamos trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível Olha aí galera, então está com esse problema aí, né? É você que está com o mercado pago aí Você que está com o seu mercado crédito, né? Que está pendente aí, você quer pagar E precisa receber alguma informação Não tem como resolver esse problema agora, tá? Aqui abaixo vocês podem ver aqui pessoal, na opção perguntas Você vai clicar E aqui era para aparecer a opção, né? Para você entrar em contato via e-mail, né? Via WhatsApp e também através da ligação, né? Em torno de 5 minutos eles retornam a ligação para tirar suas dúvidas E vocês podem ver aqui, ó Não há perguntas, ou seja O sistema não está funcionando totalmente, tá galera? Então vamos estar aguardando, né? O sistema voltar novamente ao normal E assim que possível estarei trazendo para você Mais novidades a respeito do mercado pago, tá bom? Então comentem aqui se você está com dificuldade Para tirar dúvidas a respeito do mercado crédito E mais uma vez pessoal Quero informar que nós temos um grupo de WhatsApp do nosso canal disponível E vai estar aqui para vocês na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado Vou ficando por aqui com mais esse vídeo interativo Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Um forte abraço E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.